O Partido Novo entrou com a ação no Supremo contra dispositivos legais que restabeleceram o voto de qualidade, ou voto de desempate, no CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais e na Câmara Superior de Recursos Fiscais. O partido aponta que a norma teria o propósito de aumentar a arrecadação de tributos federais, violando princípios constitucionais como da razoabilidade, legalidade, impessoalidade e moralidade. O relator da ação é o ministro Edson Fachin. E a seguir, Caixa Econômica terá que indenizar uma correntista que foi vítima de golpe em poupança. Voltamos lá.